Todos os anos na minha escola, os valentões sorteiam quem vai ser o zoado do mês Eu quero todo mundo botando o nome do dispenser aqui Tá bom E você? Tá com medo, Azuzinho? Claro que não, você acha que eu tenho medo de vocês, cara? Eu vim aqui no dispenser, eu coloco aqui o meu nome, prova, hein? Pode sortear, pode sortear Então, peraí, galera, um minuto Que bom, é que a gente vai ver só Tá achando que pode crescer pra cima de mim, né? Então agora tá na hora do sorteio, senhor Tá, tá, pode sortear Pelo amor de Deus, essa sala tem 60 pessoas, cara Nunca quer você sortear E o embolinado vai ser o... Vai ser o Problems Eu? Eu não acredito não, cara Isso significa que pelos próximos 30 dias eu vou ser atacado por todos os valentões do colégio Dia 1 Eu achava que isso não ia me afetar Esses valentões acham que podem ir comigo, cara Mas eu não tenho medo de ninguém Quer enfrentar a gente, né? Ah, não, não, não fala nada disso, não, rapaz Que isso? Rapazes, já sabem o que fazer O que vocês vão fazer comigo? É isso aí, vamos bater neles Que isso? Não, 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 não Meu filho do céu Por que você tá todo machucado? Ah, isso aqui, mamãe É desculpa É que eu caí da escada quando eu tava indo pra escola Meu Deus, vai ser muito desgraçado Toma, toma bife aí Isso é bom mesmo, valeu No dia 2 Eu cheguei mais confiante na escola Até porque eu consegui assistir uma aula E ninguém tinha feito bullying comigo Certeza que aqueles valentões se esqueceram de mim, cara Hoje eu me dei ver Danico, cadê a taxa? Eu não tenho dinheiro do lanche não, rapaz Eu não vou te dar dinheiro pra você, não Vai fora do meu caminho Você tá doido, Danico? Não, não, você tá doido de mexer comigo? Eu vou te mostrar o que eu faço Doi pra contigo a você Entra nesse afato Eu não vou entrar, eu não vou entrar O que você vai fazer comigo, seu lanche? Entra! Aí, agora sim Você vai ficar preso aí É isso que eu faço com quem me dá o dinheiro do lanche Não vai embora não, socorro, socorro Me tira, cara Esse pamãe me prendeu no armário Então se passaram umas 2 horas Deu preso dentro do armário Tem alguém aqui? Diretor Márcio, me tira daqui, me tira daqui Mas o que é isso aqui? Me tira do armário, rapaz Obrigado Me prenderam aqui dentro, isso É um absurdo Me prenderam aqui dentro, diretor Eu tava sem esconder Essa técnica aí é velha já Não vai ter jeito Eu vou ter que ligar pra fora, mano Não Eu juro, mamãe Eu juro que eu não fiz nada Ô, seu máximo Por favor, colabora Ele é bonzinho Eu sei quem é um pivete Sem vergonha Um levado Meio burro às vezes Mas ele é bonzinho Tudo bem Eu vou deixar passar dessa vez Mas é bom ficar de olho nele Tá tudo bem Graças a Deus Desse é o meu nível, hein, velho Aqueles valentões, cara No dia 3 Não é possível, mano Eu tô de volta da escola, cara Tá até entrando aqui pela garagem Pra eles não me pegarem, mano Mas com certeza eles esqueceram de mim Que isso? Por que que tão me batendo? Palhaço Pega, Andy Pega, Andy Por que que cês tão me batendo? Para de me bater? Cês tão valentões também? Olha, pô Porque cê tá pedindo Cê tá pedindo A gente bate Como assim eu tô pedindo? Eu não tô entendendo Pega, pera Por que que tem um papel Aqui atrás de escrito Me bate, hein? Eu não sei de nada, né Cê sabe? É, eu também não sabe, não Foi você, né Eu sabia Mas o que que cê vai fazer, hein, Azuzinho? Se você não parar de me zoar, cara Eu vou ter que te bater Há, 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 há Há, 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 Pera, sério que você tentou me bater? Há, 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 '' Eu vou te mostrar o que que você merece Não, 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 추ando Eu tô com o coração e meerinho Me bate não, cara Por favor Não, não Mas tá escrito me bata pra mim Não, não, não Vem, vem cá, vem cá Olha só o que você fez, cara, você me deixou todo machucado de novo Até derrubar o papel Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, cara Que porcaria Esse dia também deu errado No dia 4 as coisas foram bem diferentes Isso aqui tá muito suspeito, mano Eu já procurei por todos os lados da escola Mas eu não tô vendo nenhuma armadilha Nem sinal daquele valentão, velho E aí, fracote, tá procurando alguma coisa? Cadê a armadilha, hein? Eu sei que você fez alguma coisa Relaxa, franguinho Hoje eu fiquei com preguiça e não fiz nada E o resto do dia foi tranquilo Ninguém fez nada Até eu tomar minha pior decisão de todas Professor, eu posso ir no banheiro? Pode ser, vai logo, mas tem que ir rápido Tá bom, obrigado É agora Chegando no banheiro Eu fiz o que eu precisava fazer Mas na hora de dar descarga Que barulho é esse, cara? Um barulho esquisito, né? Só não descarga isso, não Isso! Isso! Onde o banheiro inteiro foi até outra sala, cara? Que doideira é essa? Ah, 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 achou mesmo que não ia ter nada, frangote Eu não sei nem como é que eu vou explicar isso pra minha mãe No dia 5, eu não aguentava mais O bullying tava muito pesado E esse dia 5 foi o pior deles Ah, 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 esse azulzinho mais velho Primeiro a gente vem aqui em cima da porta E bota essa bigorna Bom dia, pessoal É, é... Mas você fez essa armadilha aqui pra bigorna cair na minha cabeça Mas não funcionou não, rapaz Tá aqui a bigorna? Tem certeza? Mas como assim, cara? Não entendi Oh, meu! Que isso? É... O que você fez com o professor? O que eu fiz? Sim! Foi você que fez! Eu! E por causa disso eu quase fui expulso Já que o valiantão contou mentiras pro diretor Pensaram que a culpa era minha Mas pra minha sorte, minha mãe resolveu do jeito dela Olha aqui, diretorzinho de meia tigela Se meu filho for expulso, você vai ver o poder da minha chinela Jesus, olha lá, minha mãe é brava, minha mãe é diretor No dia 6 Eu simplesmente cansei desses valiantões Hoje é sábado e não tem aula Então eu vou aproveitar pra fazer vingança É... O problema é que ele é claramente mais forte que eu, né, mano? Como que eu vou fazer isso, cara? Tá olhando o que ainda, Nico? Nada, nada, não Tô olhando nada não, rapaz Deixa eu entrar em casa Eu preciso buscar ajuda pra ficar forte, cara Então eu vou vir logo aqui pro meu computador Como ficar fortão agora? Agora rápido Muitas dias E olha, achei um site aqui, cara Monge Maromba Fique forte em 23 dias Sem falha Pra se vingar de valentão Mesmo sendo fraco que nem você Jesus amado Que específico, né, mano? Tá aqui o endereço do site, olha só E amanhã eu vou lá No dia 7 eu saí de casa E fui andando até o templo do Monge Maromba E é lá em cima, cara É hoje que eu vou ficar fortão, véi E depois subir a montanha Tá aqui, mano E a porta já tá aberta, véi Como se fosse pra eu entrar mesmo Pera aí É o Brukutu O quê? Boa tarde, boa tarde Ah, ah, meditação, ah Nobre monge, é perdão de interromper aqui a toda a sua sapiência Mas eu gostaria de saber Como é que eu posso ficar forte que nem o senhor Pra você poder ficar fortão Você precisa de 3 coisas Anotando, peraí que eu vou anotar Tem um livro aqui Pode falar Primeira coisa, criativa Criativa? Que que é criativo? Anota aí Apenas escreve no papel e confirma Tá bom, tá bom Tô escrevendo Próximo Segunda coisa Se inscrever numa academia e tomar vergonha nessa cara Escrever numa academia e tomar vergonha na cara Terceira coisa Não entendi a parte da vergonha não, mas tudo bem Fala aí A terceira coisa é paciência Tá de brincadeira, não quero ser forte Eu não quero ser um monge, não quero ser forte Escuta o que eu tô falando Isso aí é necessário pra ser um maromba Ah, vou anotar aqui, não sei nem pra quê Tá, 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 tá bom, seu monge, muito obrigado Eu vou voltando aqui pra você ver meus upgrades, tá bom? O pagamento você pode fazer por cartão depois Que isso? Olha, ninguém pode ter pagamento, enfim Deixa eu ir pra casa Ficar longe, o cara tá morrendo no deserto, enfim Tava tudo ótimo, só que quando eu cheguei em casa Oi filho, tem um amigo seu esperando lá no seu quarto Um amigo, mamãe, que legal Peraí, velho, eu não tenho amigos Mas que amigo que será? É, ah não Oi, Azuzinho Eu vim brincar com você Não, não, não O que você vai fazer no meu quarto? O que você tá fazendo? Eu tô brincando, eu tô brincando Adoro brincar Adorei essa sua instância O que? Você tá quebrando tudo Você tá fazendo um barulhão Para, você quebrou meu computador, cara Ô filho, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tia, tudo bem A gente tá brincando aqui Não, 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 não Para de mentir pra minha mãe Peraí, tô fazendo uns negócios O que você tá fazendo? Você tá batendo TV no meu quarto Você tá louco, cara? É uma brincadeira, uma brincadeira Que brincadeira não é coisa séria, não, rapaz? Peraí, não, é seguro, é seguro Não, não, não É porque você não tá entendendo Ai, droga Vem se ele te voa Não, 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 não Mas tem que ir aí Peraí, 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 peraí É, foi só um barulhinho Explodiu meu quarto inteiro Quase que explodiu meu cofrinho ainda Mas que bagunça é essa aqui? Mas mamãe foi pra ele Ô tia, eu falei pra ele não fazer isso Falei de perigoso, faz muita bagunça Eu não acredito que você fez isso, filho Não, mamãe não foi ele Mamãe não foi eu não, foi ele Ele fez isso tudo Ele vai de minha casa, você tá colocando a culpa em mim Eu não acredito que você tá mentindo Olha a cara de fofinho dele Nunca que seria ele Para de botar a culpa no valentão Como é que você já viu o nome dele? É valentão Ei, é um cara valente Um cara decebido Você acha que a gente faria isso? Mas isso não é justo Mamãe, a culpa foi dele Eu não quero saber Já perdi a paciência Que isso? Ô meu mozinho Você pode ir embora, tá bom? Eu vou resolver aqui com ele Tá bom, tia, tá bom Mas eu vou Pode ir, pode ir E você, moleque Vai se ver comigo Rapaz, ele sujou pra mim Por culpa daquele valentão A gente se vê na escola, pamonhão He, 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 he Carinha, caramba, já tem escola de novo Mas isso não importa Porque olhando aqui no livro que o monge me deu A primeira coisa que eu tenho que fazer É conseguir criativa E eu tenho certeza Que como tudo, né Ela deve estar à venda na loja do Perigo Bom dia, Perigo Tudo bem, cara? Bom dia O que você vai querer? Capinha? Carregador? Você tem criativa aí, rapaz? Vai ficar fortão? Infelizmente acabou toda a minha criatina Uma pessoa já comprou o estoque inteiro Acabou o estoque da sua loja? Tem outras, é? Não só da loja Da cidade inteira Você comprou quantos? É, foi aí umas duas toneladas aí Muita coisa, muita coisa Jesus amado Quem foi que fez isso? É, eu não posso falar não Vai, conta meus princípios de comerciante Pelo amor de Deus, Perigo Você faz umas coisas ilegais aí Que você... Conta aí, vai Ah, o que? Isso é mentira Para de mentir Seguração Ah, não, não Não precisa chamar segurança não Eu tô indo embora Então se ele não vai me dizer Eu tenho que descobrir quem foi, cara Mas hoje já é o dia 9, cara Porque se ele não vai me dar Nenhuma informação Eu vou buscar por uma, mano E a primeira coisa que eu notei É que tem câmera de segurança aqui, cara Não dá pra eu ver quem foi que comprou, mano Eu só preciso ter acesso a elas, mano Perigo, Perigo, Perigo Oi Você viu que tem câmeras instaladas aqui na sua loja, cara? Eu vi Isso aí é um absurdo Você não foi você que instalou, não? Não, fui eu, não Fui a nós Isso aí foi a prefeitura São todos os canais Todos os canais Isso é invasão de privacidade Ah, claro, claro Eu concordo com você aí Inclusive eu vou falar com eles Você sabe onde é que é a prefeitura? A prefeitura é pra lá Ah, perfeito Faça o abraço Vou lá mesmo Pelo que o Perigo me informou É exatamente nesse prédio vermelhão A prefeitura Então eu vou entrar aqui, cara E tomara que alguém me ajude Boa tarde Meu nome é Rico O que que eu posso ajudar? É o seguinte, é Você sabe das câmeras que foram instaladas lá na loja do Perigo? Ah, são câmeras da prefeitura A gente espalha mesmo aí pra poder monitorar tudo Tá tudo certo Isso aí Então eu preciso saber Eu preciso saber que anteontem ocorreu Acho que ocorreu um incidente lá Foi um incidente Você tem as câmeras pra ver? Ah, tá Já que é por um bom motivo Eu vou te entregar Esse aqui que é o painel dele Ah, obrigado, obrigado, obrigado Deixa eu ver se funciona mesmo Ativei e... Tá funcionando Tem um perigo ali conversando com um saco Então a gente vai fechar nessas peças contrabandeadas Fechado? Não Como assim não? Você tá doido? Não Então o negócio é Então eu não quero o negócio mais não Tchau, quero ir embora Não, que isso, que isso, que isso Não era desse crime que eu tava falando não, velho Era do crime de anteontem De anteontem Eu não fiz nada Crime, eu não fiz nada não Não tô falando de você não Tô falando de p... Pelo amor de Deus Eu quero a câmera de anteontem De anteontem Ah, tá Por sorte eu tenho o de anteontem aqui Esse aqui A replay gravada, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá, beleza, entrei, tá de noite Mas não tô vendo nada acontecer, velho E se tem alguém que tá indo da loja? Tá na noite, que criativa Isso Ah, não, é aquele valentão Eu não sabia que era ele, cara Muito obrigado, seu Qual o seu nome mesmo? Eu sou o Igor Pode contar comigo Beleza, forte abraço Carinha, cara Eu vou ter que resolver isso na escola amanhã E no dia 10 eu já voltei pra escola E como sempre eu tive que aguentar todo o bullying do Maromba Ih, ó, ó, o esquivinho Tá lá, vai lá, baixinho Ó, 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 baixinho aí Para de falar isso pra mim, rapaz Para de falar, por favor Estão sentindo esse cheirinho forte de fracassado que tá saindo dele? Ó o cheirinho nosso, tá fedendo, hein? Vai tomar banho Tá fedendo Não, não parem com isso Ah, ah, ah É, muito fracassado Fracassado, é o mané Olha, gente, vem Ô, carinha, vocês vão pagar Vocês vão pagar Você vai ver só Eu vou ficar mais forte que você, seu mané Depois da escola O meu plano vai se seguir o valentão até a casa deles Beleza, então vai ficar pra lá, mano Depois de seguir ele por um tempo Tá, cara E pelo visto É aqui que ele mora, velho Perfeito Ele tá lá todo feliz, beleza Só que eu tenho que achar onde é que ele guarda A criativa sem ele me ver, né, velho Onde é que ele foi? Onde invadiu a minha casa Acho que um tempo eu não invadiu a dele sem ele me ver, né Beleza, tá Vou esperar ele A gente pira Tem um negócio aqui O que é esse? Tá, que lugar é esse aqui, mano? Vou fechar a porta aqui pra ninguém notar Beleza Tem um lugar aqui bonitão Cheio de baú, velho Que isso? Ah, tá aqui É aqui onde é que ele guarda Vou pegar todas as criativas dele, velho Vou pegar tudo, cara Perfeito, cara Tudo meu Hora da refeição diária Vamos descer Tem alguém descendo aqui Que que é isso? Vem com cuidado Com cuidado Isso Tem que cair fora daqui, pelo amor de Deus Quê? O que que aconteceu com a minha criativa? Que que ela tá fora aqui no chão? Tem que não sei o que aconteceu com ele Seu salgado, velho Tá faltando criativa no baú Roubaram Roubaram Ladrão Tem que cair fora Tem que cair fora Escreve Vem, 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 vem Tô cheio Tô cheio Pulo, deu certo, mano Agora eu vou ficar fartão, cara Com isso eu comecei a usar todas as criativas Olha só, mano Parece que eu tô um pouquinho mais forte agora, hein, cara No dia 11 O Valentão tá muito bravo Que roubaram a criativa dele Eu não tô feliz Eu tô sem criativa Eu tô bravo Sai da frente Sai da frente Que isso? Você tá sem criativa, né, grudalhão? Agora ela vai ficar mochinha, né? Essa foi boa mesmo Essa foi muito engraçada Cala a boca Cala a boca Cala a boca Bate não, frangote Que isso? Que isso? Que isso? Toma essa Toma essa Vai, se controla Se controla, hein Se controla, se controla Ah, você também Não me importe, não Não, pera Por que você tá me batendo? Agora eu também tô super forte Eu tô fortão Agora você não me encara Toma Eu não tô nem aí Ai, ai, ai Pegaram minha creatina Agora eu vou descontar em você Eu tô fortão Por que eu não consigo bater nele? Eu vou tentar de novo Toma, 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 toma E você não falta? Não, senhor Tem um bom dia Eu vou ficar indo de fora Não adianta, cara Eu ainda não tô forte o suficiente Pra encarar ele, mano Todos esses 64 packs aqui de criativo Que eu peguei Que eu botei até na cabeça De tão feliz que eu tô com ela Não adiantava de nada, cara Então no dia 12 Eu voltei no tempo do abrocultor Pra saber o que tá acontecendo Ô, senhor abrocultor Eu juro pra você Eu tomei toda a creatina Que eu podia Eu peguei toda a cidade Mas ainda assim Olha como é que eu tô Eu não tô tão forte assim Mas que tolinho Você tá se esquecendo Das três dicas Que eu te dei Não, 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 não Aqui, ó Eu esqueci, não Eu cumpri exatamente ela Primeira, criativa Aqui, ó Tá escrito aqui, ó Ok Mas qual que é as próximas? Escrever numa academia Parar de vergonha na cara E paciência Isso, isso Isso é importante demais Então agora eu tenho que me inscrever Numa academia, né? Exatamente Então tá bom Você me recomenda Você sabe de alguma que tem por aqui? É óbvio que eu sei Pra lá Pra lá? Ah, perfeito Obrigado Perfeito pela informação Eu tenho um bom dia No dia 13 eu fui até a academia E é... Brukutu Você que é o instrutor? Você que é o instrutor? É, não Eu não sou eu não Eu não sou eu não Boa tarde O que você quer? Tá, você é o instrutor, não é? É, eu sou eu Sou eu Sou eu O que você quer? Eu quero ficar mais forte Então ele começou a me ensinar Começando com os agachamentos Agora é o levantamento de peso Vai lá Tá facinho Tá, eu fiz 10 levantamentos Pelo menos eu tentei, né? Porque tava difícil Tá muito leve Bota um desse lado Que isso? Outro desse Vai lá Não dá nem pra levantar, rapaz Mas no meio do treino eu ouvi o barulho da porta E aí, instrutor? Ai, meu Deus É hoje que eu levanto 100 quilos no supino De cada lado Hehehe Ô, prodígio Tudo bem, cara? É isso aí Vai com tudo Ele faz academia aqui também Eu tenho que cair fora Eu tenho que cair fora Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Ué, quem que correu aí? Não, ignora É só um franquinho Pode levantar o peso Vai com tudo Porcaria, cara Agora eu vou ter que achar outra academia E hoje já é o dia 14 Eu preciso de uma nova academia, cara Mas aquela lá Era a única academia da cidade inteira Mas antes disso eu preciso ir pra escola Ei, seu frangote Você tem sorte que eu tô super atrasado pro meu treino matinal Ah, é? Você vai treinar? É Mas só pra não faltar o boi de hoje Toma essa Ai, para, para, cara Você tem que ir Ele vai treinar? Eu tive uma ideia, mano Eu tenho certeza que aquele grandalhão deve ter uns equipamentos de academia na casa dele, velho Acho que eu posso ir lá pra pegar tudo, cara Então tá Aqui é a casa dele, velho Perfeito e aparentemente tem ninguém aqui, cara Agora eu só preciso achar, mano Esse aqui é o computador dele, é Internet de Xbox meio velho isso aqui, né? Mas tudo bem Agora eu quero saber onde é que fica a academia que tem na casa dele, mano Se tem realmente isso, né, cara? Tu precisa ficar mais forte, velho Aqui não tem nada Não é aqui Aqui, 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 aqui Tá cheio de peso aqui, velho Pra malhar, cara Eu vou pegar tudo E pronto, mano Agora eu tô com vários tipos, cara Esse aqui grandão Esse aqui um pouco menor E esse aqui de frango, né? Óbvio E o peso que não existe Não existe, enfim Eu vou cair logo fora daqui, mano Deixa que me veja, cara Perfeito, não tem ninguém por aqui Deu certo, mano Peguei tudo, cara Como é bom chegar em casa Eu treinei na academia Mas eu quero treinar mais aqui Tá bom A minha primeira coisa é Cadê meus pesos? Ladrão Roubaram meus pesos Eu não tô acreditando nisso Canaia E o pior é que no dia 15 O valentão me descobriu Eu sabia Era aquele manezão mesmo Ele tá com meus pesos Ele vai pagar Ladrão Mas mesmo com toda a musculação Eu não tava ficando tão forte Então foi até o tempo do monge Pra saber o que tava acontecendo Enquanto isso O valentão tava me espionando Mestre Brukutu Mestre Brukutu Tá, claro Eu vou aprender isso daí Eu não acredito Ele quer ficar mais forte que eu Não vai ter jeito Vai ter que ter vingafo Nos dias desses ao 20 Se passou tudo normal Eu continuei treinando E parecia que eu tava ficando Tão forte quanto ele Inclusive eu tô quase mais forte Aquele valentão, cara Ele tá subido O que você vai ver que ele até tava fazendo? Meu filho Eu não tô acreditando Tá chorando por quê, mamãe? Eu tô ligando Eu não acredito que meu filho é um delinquente Delinquente? Eu não sou um delinquente Como é que eu sou um delinquente? Eu não pode Como você pode fazer bullying com outras pessoas? Mas isso é mentira, mamãe Eu nunca faria isso Como não, meu filho? Ele tá rodando no zap Olha aí o vídeo Caraca, mamãe Tá, eu vou ver aqui Socorro! 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 Ah, ah, ah Nunca, jamais eu vou te bater Eu faço bullying Mas, mamãe Eu nem conheço o menino que tá nesse vídeo É isso que eu sei Inquentes falam Ah, mas deixa eu continuar assistindo Socorro, diretor Oh, diretor macho Caraca, eu tô batendo forte nele mesmo Socorro, diretor macho Ai, 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 ai Não, não, não Você não tá vendo que eu sou gigantesco, mamãe? É isso aí o que tu dizem Eu não sei o que é diferente Nesse vídeo, eu só sei que você é espancou o papo do menino Foi uma outra pessoa se disfarçando, mamãe Eu tenho certeza Quer saber, mamãe? Eu vou resolver isso na escola agora Não, menina, não Você tá de castigo Fica em casa e a gente vê isso depois Porcaria, tá bom Tem que obedecer minha mãe, velho Mas no dia 21 eu posso ir pra escola Diretor macho, eu juro que não fui eu, cara Eu juro, eu juro Não, não, não O zap não falha Você tá exposto Você não é mais bem-vindo aqui Mas, diretor Tá bom Porcaria, mas aquilo era mentira, cara Ah, 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 ah Ah, tchau, franguinho Ei, você tá rindo de mim, eu sabia Foi você que fez isso, não foi? Mas que feio ficar fazendo bone, hein? Fala a verdade Foi você que armou essa pra mim, não foi? Ninguém mandou ficar roubando minhas coisas Agora eu vou cair fora Tchau Não, aproveita e libera pra mim também Porque eu tenho que sair da escola, né? Ah, tá, entendi Ah, não, não Maior, eu tô grande Eu tô grande, maior Ah, ah, entendi, entendi Ah, pela moral Ah, funcionou, tá bom Forte abraço No dia 22, eu não aceitei Isso não foi justo, cara Eu preciso fazer vingança com o Valentão agora Então deixa eu aproveitar pra dar uma olhada naquele vídeo de novo, véi Pra ver se eu consigo alguma pista, cara Tá, tá, tá lá Alguém parece muito comigo batendo um menino Eu quero que é igual mesmo, véi Mas quem é esse menino, cara? Já sei Acho que eu posso tentar falar com ele pra saber o que aconteceu, mano E peraí, que sorte O que é aquele menino? É aquele menino O que ele tá fazendo aqui? Menino, menino, menino Preciso falar com você Não, não, não Socorro, socorro Volta aqui, menino Não, não, não Volta aqui, eu preciso falar com você É coisa séria Não, não, não Para, volta aqui É coisa séria, é coisa séria Por que você tá correndo? Eu não fiz nada pra você Uai, pera Você não é o próprio nos Valentão? Não, eu sou o próprio nos normal, cara Eu sou, eu sou inocente Eu não faço nada, não Ah, ufa Aquele cara é maluco Maluco? Mas, mas, mas como assim? Ele tinha colocado uma roupa parecida com a sua Que roupa? Mas eu sou assim Ele falou pra eu me filmar sofrendo bullying Senão eu iria sofrer na escola Ah, então era tudo combinado, né? Não, eu até pensei que seria Mas ele fez bullying comigo de verdade É, é, é Desculpa, a gente precisa contar isso pro diretor Eu preciso voltar pra escola Vem comigo No dia 23 chegou a hora de contar pro diretor Fica com medo não, rapaz Conta a verdade pra ele Me conta, o que que ó? Eu, eu, eu sofri bullying Mas não foi o Prédio Foi outra pessoa Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo isso aqui Então foi outra? Isso, foi outra pessoa Foi outra pessoa, foi outra pessoa Fala quem foi, fala quem foi Não, eu não posso falar quem foi não Não, eu não posso, eu não posso Ai, que isso? Que macharia É, é, é Isso que ele tá louco, mano Mas você viu na diretor Que eu sou inocente Você tem que investigar melhor isso daí É, eu vou ver isso aí mesmo Onde eu vou te contar Mas por enquanto você pode ficar aí Ah, obrigado, obrigado Forte abraço Inclusive isso aqui me deu uma vontade de novo Ah, olha só quem voltou Pois é, rapaz Eu voltei mesmo E agora você sabe Que eu vou ficar mais forte que você, né? Que mais forte, o que? Essa foi a melhor piada Que eu vi hoje Eu não gostei que você fez Com aquele menino Fazer bullying comigo é uma coisa Mas com os outros você não vai poder Eu sei que daqui a uma semana Você vai escolher outra pessoa Pra ficar zoando E eu não vou deixar isso acontecer Eu vou ficar muito forte Ah, ah, ah Isso, vai ficar forte mesmo Ah, ah, ah Olha o sonhador aí É o sonhador É o que você vai ver Eu não posso deixar ele fazer Mais bullying com ninguém Então eu passei do dia 24 Até o dia 30 E dedicando ao máximo Que eu podia pro treino Comendo criativa E ficando cada vez mais forte E agora o dia 30 Eu tô gigantesco, cara Eu tô muito maior Que aquele vila de bombado, mano Eu vou lá tirar as satisfações com ele E eu vou chegar logo na sala Que ele já deve estar sorteando A próxima pessoa, cara É isso aí, moleque Chegou o dia de sorteão Próximo embolinado por 30 dias Ah, você tem certeza Que você vai fazer isso daí? Ai, meu Deus do céu Calma aí, calma aí Eu não vou fazer mais Tchau Então é isso Eu consegui, cara Tchau Você encontrou os três problemas escondidos? Não Foram esses lugares que eles apareceram